Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Senhorita Aprendada. No vídeo de hoje você verá uma lista com 45 nomes para cachorro fêmea chique. Vamos para o vídeo? Ema, Tiara, Zoe, Ariane, Vicky, Bela, Pandora, Aurora, Serena, Mili, Chanel, Jasmine, Liz, Zara, Dakota, Olivia, Maya, Violeta, Pérola, Safira, Cristal, Sasha, Anastasia, Zeta, Mia, Natasha, Agnes, Lisa, Fiona, Hannah, Megan, Penelope, Analu, Belícia, Jane, Melinda, Titânia, Lola, Jade. O vídeo de hoje está ficando por aqui, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!